Ele está presente na vida do cidadão, do nascimento à terceira idade. Define as relações de consumo, de trabalho, de família. Vem aí a revista eletrônica que vai mostrar o que é Direito Meu, Direito Seu. Uma produção do Superior Tribunal de Justiça, um formato diferenciado, com apresentação interativa. Não perca! Direito Meu, Direito Seu. Você precisa saber pra fazer. Valeu!